A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha lá um dinheirinho Para comprar feijão E pé de porco E orelha de porco E farinha Aquele povo todo E eu pensava Que eu não sendo parceiro dele Ele pegava tudo Melhorava a situação dele Certo? Então disse para ele Um ditado que nós temos no norte Disse para ele o seguinte Quando você levantar a cabeça Aí eu vou ser seu parceiro Querendo dizer eu a ele Que quando ele melhorasse de vida Levantar a cabeça é melhorar de vida Então eu seria parceiro dele Viemos Eu vim para o Rio de Janeiro E o Edgar ficou em Recife Depois ele apareceu aqui E disse para mim assim Poxa, eu podia estar aqui junto com você Mas eu não tenho um apartamento Vou estar meu pessoal Ele tinha seis filhos E eu estava com um certo Uns trocados juntos Para dar entrada no apartamento Eu disse para ele Não, por isso não Está aqui o dinheiro Você vai me pagando devagar Dar entrada no teu apartamento Que eu, é eu só e a mulher A gente fica num apartamento alugado Num quarto, qualquer coisa E emprestei o dinheiro para ele Ele ia comprar um apartamento Em Niterói Parece de três, quatro salas de cozinha Aquele povo todo E trouxe o filho dele para cá Bom, e quando foi? Na hora Que eu disse para ele Que quem falou nem foi eu Porque eu tinha vergonha de falar para ele Eu estava esperando Ele dizia Bom, agora eu já estou arrumado Nós vamos então fazer as músicas E ser parceiro um do outro Na hora foi na Quando eu gravei Acabei de botar uma melodia Passei dois anos Para encaixar uma melodia Nessa música dele Que era uma música Era uma história Que ele pegou do jornal Recortou tudo Ajeitou E eu tiro daqui Boto daqui Bom, aqui é o doutor Pitangui Tira daqui Bota ali Ajeita Tenho provas disso Porque foi feita A música foi acabar de ser feita Na casa de Pernambuco Do Pistão Lá no terreiro de Pernambuco O Geraldo Medeiros estava lá E eu perguntando Se dava certo aqui Vê Eu vou cantar Eu vou cantar ver se quebra e coisa E tal Chama assim Ele disse Ele disse Muito bem O povo de quem foi escravo Não será mais escravo de ninguém Então ali Aí que a Almira Que era Que era O cão em figura de gente Diz Espera aí O Jato tem esse trabalho todinho E ele não é parceiro seu Aí foi que eu disse para ela Não Porque nós tínhamos um Nós tínhamos uma Eu tinha uma palavra Empanhada com o Edgar Quando ele melhorasse Levantasse a cabeça Aí eu queria parceiro Agora chegou a hora Ele já tem apartamento Já tem tudo Aí então ele se negou Ele disse que não Seu marido para mim Trabalha de graça Porque É com essa música Pode ser que eu ganhe Um terreno Eu ganhe Um nome de uma rua Tá entendendo como é que é? É a história que Não é bem olho grande não Mas ó Ó Ó Então Já que o Sopaneiro Devia ter aparecido há muito tempo Desde Sebastiana Desde Forra de Moeiro Desde Um a Um Desde Mulher do Aníbal